E aí, tirou o emprego dos empilhadores, robozinho, trabalha sozinho, LGV, olha lá onde ela botou o pallet, lá vai ela, vai ela embora, desce o comando, tudo sozinha. Já tem 16 dessa trabalhando o dia inteiro aqui, olha, o que eles alegaram, não para, não fuma, não fica no Face, olha aí, olha, tudo no sensor, tudo através desse poste aqui, olha, faz a leitura dela, lá vai ela, vai virar, olha. Tem um sentido de rota sozinha, dá uma pista de ida, uma pista de volta, anda 9 km por hora, tudo à base de sensor. Quando ela pega reta, dispara lá, lá vai ela, vai embora, vai lá pegar mais pallet, olha lá, virou lá. E sumiu, foi trabalhar, é mole?